Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para você como você vai inserir os capítulos dentro do seu vídeo no YouTube. Se você não sabe o que é capítulos, vamos lá para a tela do computador que vai ficar mais fácil de você entender. Vou usar esse vídeo meu aqui como exemplo. Os capítulos são essas marcações, tá vendo que é dividida a barra de rolagem aqui, ó, cada barrinha tem um título e um tempo. Isso ajuda muito no processo de SEO, por quê? Porque você consegue colocar perguntas nessas marcações. Por exemplo, nesse vídeo aqui, qual o melhor app para YouTube Shorts? Como editar vídeo shorts pelo celular? Como colocar músicas nos YouTube Shorts? Isso aqui, você pode usar as palavras-chave. Se você já pesquisou as palavras-chave e respondeu a essas perguntas, você pode usar elas aqui nas marcações. Além disso, no celular fica mais nítido ainda. Eu vou colocar a imagem aqui para você ver como fica. E como você vai ativar os capítulos no seu vídeo do YouTube? É muito simples, você vai fazer o login, acessar o vídeo, editar o vídeo e fazer as modificações na descrição. Vamos fazer isso aqui na prática para ficar mais fácil. Você vem aqui, ó, editar vídeo. Depois que abriu a descrição do seu vídeo, você vai assistir o seu vídeo. No momento que você achar que tem que fazer uma marcação, você vai pegar o tempo e vai escrever aqui nesse formato. Se for em horas, você coloca horas, dois pontos, os minutos, dois pontos e os segundos. Mas tem algumas coisas muito importantes que se você não fizer, não vai dar certo. Vamos lá ver o que é. Dicas importantes para colocar capítulos nos vídeos do YouTube. Para ativar os capítulos no vídeo, a primeira marcação de tempo precisa começar com 00. Tem que ser zerado. Normalmente eu coloco o título do vídeo e marco esse 00. O seu vídeo precisa ter pelo menos três marcações de tempo organizadas em ordem crescente. Por exemplo, a próxima marcação vai ser um minuto, a terceira marcação dois minutos, a quarta marcação não pode ser um minuto e meio, por exemplo. Tem que ser na ordem crescente. Não pode voltar a marcação, senão não dá certo. E a duração mínima de cada capítulo é de 10 segundos. Cada capítulo precisa ter no mínimo 10 segundos. Então, se você fizer essas três coisas, com certeza vai dar certo. Lembra sempre, primeira marcação 00 precisa ser em ordem crescente, no mínimo três marcações e cada marcação no mínimo 10 segundos. Muito fácil, muito rápido. Se você já usa esse tipo de estratégia, deixa aqui nos comentários. Sucesso para nós e até o próximo vídeo.